Olá aluno, olá aluna do oitavo ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está se reinventando, se adaptando a toda essa situação, mas sem deixar de estar sempre compromissados com os nossos estudos. Eu sou a professora Giselma Gomes, sou do Erem Emílio Cavalcante de Albuquerque e vim para contribuir com vocês com os estudos de língua portuguesa. Vamos ao tema de hoje? A gente vai trabalhar com gêneros textuais, condição de produção e circulação e as características composicionais de textos reivindicatórios e propositivos. Bem, gente, como o próprio nome já está dizendo, esse gênero textual que a gente vai trabalhar hoje, ele trabalha com propósito, tanto individual quanto coletivo e com reivindicações. Para ficar mais claro, eu vou trazer para vocês um exemplo de gênero textual que a gente pode colocar nessa situação. Mas antes disso, vamos debruçar um pouco mais sobre o que é estudar a língua. Não apenas a língua portuguesa, mas todo e qualquer idioma. Algumas pessoas acham que estudar uma língua é decorar as regras da gramática normativa. Só que não é apenas isso, é muito mais. É a gente pôr em prática a leitura, o ouvir, o falar e o produzir textos com qualidade. Como assim, professora? Já imaginou a situação de você até conseguir juntar as sílabas, formar palavras, mas não compreender o que você está lendo? Como é difícil a vida para uma pessoa que não consegue interpretar um texto? Ou seja, é muito importante que a gente saiba sim as regras gramaticais. Mas mais do que isso, a gente tenha a prática, o hábito da leitura e consiga compreender exatamente o que o texto vem a nos dizer. E saber ouvir. Ouvir é muito mais do que escutar. Quando a gente ouve, a gente está atento àquilo, à mensagem que o emissor está nos passando. Ou seja, a gente está buscando compreender exatamente a mensagem que as pessoas querem nos transmitir. E essa dedicação a gente adquire com hábito. A mesma coisa é o falar. Quando eu tenho essa preocupação de interpretar o que eu estou lendo e o que eu estou ouvindo, eu tenho uma preocupação maior com a mensagem que eu emito, com aquilo que eu falo. Já viu quantas situações, problemas a gente vai desencadeando por ter se expressado mal? Por ter falado de uma maneira incorreta? Ter usado uma ironia em um momento que não cabia? Pois bem, turma. O falar também faz parte do estudo da língua. Se a língua é todo esse processo de comunicação entre os indivíduos, o falar é muito importante. Assim como o escrever também, o produzir textos. A gente precisa ter essa preocupação tanto com a fala quanto com a escrita. Afinal de contas, faz parte do processo de comunicação. E se eu me expresso mal, eu acabo trazendo para mim situações, problemas que eu poderia evitar. A mesma coisa é com a escrita. Quantas vezes nesse período de pandemia que a gente vem utilizando com mais frequência as redes, a gente não escreve algo que foi mal interpretado no grupo de amigos do WhatsApp. E a gente acaba perdendo uma amizade ou outra por conta disso. E o Facebook então, que virou um campo de guerra. Para cada um que busque falar o que pensa, mas não consegue se expressar da maneira correta. E acaba desenvolvendo diversas discussões, quando na maioria das vezes, o ponto de vista das pessoas estão bastante alinhados. O problema é não saber ler, falar, ouvir e escrever. Viu como estudo da língua? Principalmente a nossa língua nativa, que é a língua portuguesa. É importante a gente pôr em prática tudo isso, não apenas saber de qual é sorteado as regras da gramática normativa. Sabendo disso, vamos passar. A gente vai se debruçar agora sobre esse gênero textual que a gente vai estudar hoje. Mas antes, vamos relembrar o que é um gênero textual, né? A gente sabe que os tipos de texto, como a narração, a descrição, a dissertação, eles vão ter regras mais engessadas. Já os gêneros textuais, eles surgem da necessidade de comunicação dos indivíduos. Ou seja, eles não vão estar ali engessados. De acordo com a necessidade, que é a situação, que o contexto me impõe, eu posso escolher um gênero textual que atenda melhor a minha necessidade. Então, os gêneros, eles são muito mais flexíveis. São tantos gêneros, tantos, que às vezes a gente nem lembra o nome de todos. Mas é só a gente fazer aquela velha pesquisa de campo que a gente descobre qual o melhor gênero para atender a minha necessidade. Para a necessidade de hoje da gente, vamos para o slide. A gente vai trabalhar com textos propositivos e invidicatórios. Como o próprio nome já indica, são conhecidos por apresentar uma situação problema de forma a propor melhorias para o problema abordado. Seja ele uma questão social, como um problema comum a todos, seja ele reivindicações pessoais. Ou seja, gente, a situação, o contexto em que a gente vai trabalhar hoje, é exatamente esse. A gente vai aprender como reivindicar melhorias. como buscar soluções para problemas, tanto individuais quanto coletivos. Viu como o estudo da língua portuguesa se abrange para as nossas vidas? Então, vamos lá. A gente vai aprender a trabalhar com o gênero textual que nos ensina, que nos direciona a reivindicar pelos nossos direitos ou a buscar solução para problemas coletivos. Como assim, professora? Vou dar um exemplo. A gente vive em vários grupos sociais. Na escola, por exemplo, a gente pode ter um problema que é comum a todos os alunos, que é a ausência de uma quadra poliesportiva. É difícil a gente ter aquele momento de interação com os colegas sem um espaço adequado para isso. Ou, as aulas de educação física, a gente não tem um lugar específico para poder praticar toda aquela maravilha das práticas das aulas de folhas esportivas, né? Como é que a gente vai fazer isso tudo se não tem um lugar específico? A gente sabe que tem um problema, a gente tem um contexto, a gente tem os dados e o que é que a gente precisa fazer? Aprender a solicitar, a reivindicar os nossos direitos, as nossas necessidades e a nossa língua portuguesa, os nossos estudos sobre a língua vai nos ajudar com relação a isso. A gente vai trabalhar com o gênero textual do abaixo-assinado. No abaixo-assinado, a gente vai aprender como solicitar melhorias, tanto no individual quanto no coletivo. A gente pode utilizar não apenas, por exemplo, dentro da escola, mas a gente pode utilizar no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país como um todo. Uma outra situação em que a gente pode utilizar é a reivindicação da vacina. A gente precisa de mais vacinas para a questão do combate ao coronavírus. Fazendo essa solicitação, a quem eu vou solicitar? Que suporte eu vou solicitar? O abaixo-assinado é um suporte, é um gênero que a gente pode utilizar. Identificando a situação problema, a gente pode ir em busca do gênero textual com suas características que vão sanar essa nossa necessidade. Vamos passar para o outro slide? Aqui. Então, como reivindicar melhorias? A gente já sabe bem o que esse gênero textual nos propõe, mas para que a gente comece a produção textual, e eu sugiro que vocês façam isso, então corre lá e pega o teu caderno para a gente pôr em prática tudo o que a gente está estudando, tá? A gente vai aprender agora como reivindicar essas melhorias. A gente tem que saber como pensar. Não é simplesmente apenas falar. Quantas vezes a gente não sai falando, 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 e acaba esquecendo os pontos mais importantes. Então, por isso que antes de falar, a gente tem que ler, a gente tem que ouvir, para depois a gente falar e escrever. Lembra da ordem que eu mostrei a vocês? A gente lê sobre o assunto, pesquisa, a gente ouve o que as pessoas, os especialistas, têm a nos dizer. Aí, então, a gente pode falar e depois a gente pode escrever. Então, vamos pensar. Vamos para o slide. Então, vamos lá, estudantes. Como é que a gente vai fazer isso tudo? Vamos pensar comigo. Eu identifiquei um problema para vocês. Eu disse que a gente vai trabalhar com o gênero do abaixo-assinado, não foi? Então, eu apresentei para vocês uma situação problema. No bairro do nosso imaginário, não há um lugar de lazer. E a gente necessita, principalmente para crianças e para os jovens. É um período da nossa vida em que a gente precisa muito dessas interações sociais com pessoas da nossa idade, né? Para que a gente possa trocar experiências de vida e, assim, se desenvolver bem como indivíduo. Mas tudo isso num lugar seguro, num lugar assistido, num lugar onde a gente realmente possa estar totalmente livres de riscos. Quantos bairros na nossa região metropolitana não necessitam de uma área de lazer como essa? Numa área em que os jovens possam se encontrar sem que os pais tenham uma preocupação de quem vai estar lá. Como é que o meu filho vai estar sendo cuidado? Como é que eu posso ter a certeza de que meu filho vai e volta com segurança? Tudo isso tem que ser pensado. Depois de pensar, a gente vai pensar como é que eu posso reivindicar? A quem eu posso reivindicar isso? Identifiquei o problema? Como é que eu vou fazer então? A gente vai utilizar o gênero do abaixo assinado. Então, para quem? Já que eu apresentei para vocês esse probleminha, vamos pensar. A quem eu solicito a construção de uma área de lazer em meu bairro? Ao prefeito. Então, a gente já identificou o problema, como solucionar e a quem se direcionar. E que suporte eu posso utilizar para que essa minha reivindicação não fique apenas no falar, mas tenha um agir por trás e um resultado. A gente pode utilizar esse gênero do abaixo assinado, que se transforma em um documento que valida as nossas reivindicações. Tudo aquilo que a gente pensa de melhoria para o nosso bairro e que realmente existe uma justificativa para tudo isso, a gente não pode ficar só no falar. A gente tem que partir para o escrever. Lembra? Vamos para a produção textual? Aí eu trouxe para vocês as características principais do abaixo assinado. Vamos para o slide? Estrutura da reivindicação. Como é que ela vai ser feita? Ela vai ter o vocativo. A quem devemos nos dirigir? O corpo do texto, a solicitação e a justificativa. E a área das assinaturas. As linhas enumeradas para a assinatura das pessoas que desejam participar da requisição. Então vamos lá. Vamos analisar cada ponto dessa estrutura. Eu disse a vocês que essa produção textual, ela vai ser uma reivindicação que vai ser documentada. Então eu preciso, tanto essa como qualquer outra produção textual, eu preciso atender as regras e características daquele gênero. Então, quem seria o vocativo? No caso da gente, é o prefeito. Então como é que eu me porto ao prefeito? Eu vou direto para o nome dele? Não. No abaixo assinado, a gente começa pelo pronome de tratamento. Lembra dos pronomes de tratamento que a gente estuda desde o fundamental 1? Exato. Senhor, senhora, vossa santidade, excelentíssimo, ilustríssimo, entre tantos outros. A gente vai averiguar qual é o pronome de tratamento para a pessoa para quem eu estou me direcionando. Como a gente está fazendo a solicitação para uma melhoria no bairro e eu estou me importando ao prefeito, então eu vou em busca de qual pronome de tratamento para ele. Mas se eu estivesse na escola e estivesse me importando a diretora, qual seria? Se eu estou dentro da minha casa e quero documentar uma melhoria para o meu quarto e eu quero fazer isso utilizando o gênero textual que eu aprendi aqui na Educa.pe, que é o abaixo assinado. Eu vou coletar as assinaturas, meu irmão, meus primos e tios e por aí vai. Como é que eu começo? Eu vou ver qual o pronome de tratamento para a pessoa a quem eu vou me direcionar. Depois de visto o vocativo, o pronome de tratamento, o cargo e a pessoa para quem eu estou me direcionando, a gente vai para o corpo do texto. A solicitação que eu estou fazendo, no caso, o exemplo que a gente está imaginando aqui é a construção de uma área de lazer no meu bairro. Então, já tenha em mente qual é a solicitação que irei fazer. E depois disso eu vou para a justificativa. Tudo a gente pede justificativa, né? Vocês que são alunos sabem bem disso. Em sala de aula a gente está sempre pedindo. Não apenas o sim ou não, justifique sua resposta. Exatamente isso. A gente precisa justificar a nossa solicitação. E não ficar preso ao que eu acho. A gente vê muito isso hoje em dia com esse boom das redes sociais. Todo mundo quer dar sua opinião. Só que, quando eu começo a escrever, um aluno dedicado de Pernambuco, da rede estadual, que segue as aulas do Educa-PE, sabe que quando eu vou escrever, eu tenho que ter um compromisso com aquilo que eu falo. E tudo o que eu escrevo tem que ser bem escrito para ser bem interpretado. Toda reivindicação, toda justificativa, ela tem que ser pautada em verdades, em fatos. E não no que eu acho. Então, para que eu justifique, primeiro eu tenho que fazer uma pesquisa de campo e saber exatamente o que eu estou solicitando e justificar com verdades a minha solicitação. Sabendo de tudo isso, a gente passa para as coletas das assinaturas. Por que eu preciso das assinaturas? Para justificar, gente. A gente tem que provar por A mais B que as pessoas necessitam daquela solicitação, daquela reivindicação e que elas estão de acordo com tudo isso. Elas estão de acordo com essa necessidade e elas estão ali para colocar o seu nome, para garantir que realmente seja tudo atendido. Tá? Vamos passar. Depois da estrutura, a gente vai para o exemplo. Eu trouxe para vocês um exemplo real que eu coletei na internet de uma baixa assinada que realmente foi feito e atendido. Vamos para a leitura? A baixa assinada para a construção de praça pública no bairro Mirante do Vale para o excelentíssimo, olha aí o uso do pronome de tratamento. Senhor Prefeito Samuca Silva, os cidadãos abaixo assinados, brasileiros, residentes e domiciliados do bairro do Mirante do Vale solicitam de Vossa Excelência a construção de uma praça pública a fim de trazer, olha aí o início da justificativa, melhorias para o bairro, conforto para os moradores e atendimento ao projeto urbanístico do bairro. Visto que na localidade não há nenhum outro tipo de atração para o conforto e distração da população, principalmente as crianças. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinado por todos os cidadãos que concordam com tal petição. Volta Redonda 1 de maio de 2018. Viram aí como ele atendeu a todas as características e requisitos da estrutura do abaixo assinado? Isso é muito importante que a gente sempre faça. A gente tem que seguir as características do gênero que a gente está utilizando para não cair na cilada de acabar indo para outro gênero e ficar perdido na produção textual. E perde ponto com isso, né? Não perde ponto material, mas a gente perde ponto com a vida. Já imaginou um abaixo assinado mal elaborado? Acaba não sendo atendido. Vamos seguir em diante. Para elaborar, então, um bom abaixo assinado, o que é que a gente precisa fazer? Vamos se ater a esses pontos. Volta para o slide. Gente, como eu estava falando para vocês, seguindo todas as regras do gênero textual, né? A gente precisa, sim, ter um conhecimento sobre o que a gente está falando. Por isso é tão importante a pesquisa de campo. Quando a gente, por exemplo, está fazendo uma produção textual, um texto argumentativo em sala de aula, sempre vê os textos motivacionais, que é para ajudar a gente a ter uma ideia sobre o que a gente vai falar. Se eu estou fazendo uma reivindicação, eu preciso saber, conhecer o que eu estou solicitando. Para quem? Para onde? Eu estou solicitando. Então, eu preciso ter conhecimento de causa. Por isso é importante, antes do abaixo assinado, a gente fazer uma pesquisa. Realmente, essa solicitação que eu estou fazendo para o meu bairro, de uma área de lazer, ela já existe? Não, ela não existe. Então, eu preciso realmente... Por quê? Porque as pessoas no meu bairro necessitam. Por isso é importante que a gente faça uma pesquisa de campo, que a gente converse com os vizinhos, que a gente converse com todas as pessoas, com os moradores de lá, para saber em que aquilo vai impactar nas nossas vidas. Vamos seguir? Voltando para o slide. Após a escrita, não esqueça de revisar seus textos e aprimorá-los. Colete o maior número possível de assinaturas. A área de assinaturas deve ter linhas enumeradas para a mais hábil contabilização dos participantes. Esclareça ainda Gente, para todo texto que vocês produzirem, vocês precisam revisar, fazer a leitura. Não achem que todo escritor famoso tem a inspiração divina, escreve e já publica. Não. Ele passa por todo o texto que é produzido. desde um texto argumentativo para ser publicado em um jornal a um livro, um romance. Ele vai passar por todo o editorial. Ele vai passar por um processo de leitura, releitura e edição. A mesma coisa com a produção de vocês. A reescritura traz ao seu texto um aprimoramento necessário. Ou seja, ele vai eliminando aquelas partes que ficou confusa na sua argumentação, na sua escrita. Lembra que eu falei para vocês que a escrita não tem tantos recursos quanto a essa fala aqui. O pessoal que utiliza diversos recursos como o slide, as mãos, o gestual, até a entonação da minha voz. Então, todo o texto que vocês escreverem, faça uma releitura e uma reescritura. No caso do nosso abaixo-assinado, se você for fazer no campo físico, utilizando a folha de papel, como a gente sempre fez, vocês não esqueçam de enumerar. Porque a quantidade de assinaturas é importante. E se vocês forem fazer virtualmente, aí deixa que o computador já faz tudo isso para você. Continuando, lembre-se de informar que em algumas solicitações é necessário o documento das pessoas para justificar, para provar que aquelas pessoas existem e que todas elas serão beneficiadas com a sua reivindicação. Bem, gente, espero ter contribuído bastante com os estudos de vocês, não só para a sala de aula, tá? Mas para a vida. Porque toda a matéria que a gente ensina nas escolas, lembrem-se que elas vão ser levadas para a vida de vocês. A mesma coisa a língua portuguesa. E não é só porque é o nosso idioma nativo, não. É porque realmente o estudo da língua e todo esse processo de comunicação é importante para o desenvolvimento de todo e qualquer ser humano. Nesse período de pandemia em que a gente utiliza tantas redes sociais para escrever, para se comunicar, para se fazer ouvir, para reivindicar, é importante que a gente escreva, escreva bem. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!